Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar com as dúvidas. A dúvida deste vídeo é a respeito de citação e referência de entrevistas, entrevistas tanto orais quanto entrevistas escritas. Então eu trouxe algumas situações, alguns exemplos aqui para que eu possa ajudar a sanar esta dúvida. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao seu TCC, se você precisa de ajuda para fazer o seu TCC, este é o canal que sem dúvida alguma vai lhe ajudar. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Acompanhe aqui também a playlist de plantão de dúvidas, afinal de contas é aqui que eu estou respondendo todas as suas dúvidas sobre o TCC. Então a dúvida vem da Fernanda e a Fernanda estava fazendo as suas referências bibliográficas, de músicas e de entrevistas e ela trouxe uma dúvida aqui bem interessante. Professor, e quando a minha entrevista não for publicada em lugar nenhum? E aí eu respondi, você usou uma entrevista para o seu trabalho que não foi publicado, mas você fez uma entrevista para o seu trabalho, certo? Não, ela realizou a entrevista, porém foi feita por áudio e por e-mail. Então, maravilha, Fernanda! Vamos agora ver como ficaria a sua entrevista nestes exemplos aqui que eu estou deixando. Então, vou colocar o exemplo aqui na tela para poder mostrar algumas opções de como nós podemos fazer isso. Então, voltando para a tela, eu tenho um texto hipotético e aqui eu tenho aqui dizendo o seguinte, eu estou fazendo uma citação indireta de uma entrevista. Então, na visão de Silva, os alunos, biriri, bororó, e aí eu estou fazendo uma citação indireta. Então, eu coloquei aqui informação verbal e inseri, deixa eu aumentar aqui para você ver direito, e inseri uma nota de rodapé. Nessa nota de rodapé, informação fornecida pela educadora Michelle Souza Silva nesta data. E, continuo o texto, na opinião de Sá, afirma, biriri, bororó, informação verbal 2. Então, quem é? Informação fornecida por Vieira. Então, através da nota de rodapé, eu consigo sanar esse problema. Tudo bem? Existe outra opção. A outra opção seria retirar a nota de rodapé, retirar a informação verbal, e aí vir para as referências, e nas referências eu coloco conforme eu explico no vídeo. Então, quem é a autora, a entrevistada, o depoimento, quando foi realizado, entrevistado por mim, vai ser publicado neste local, por esta faculdade, em 2020, do que se trata. Esse daqui foi um questionário eletrônico, que pode ser por e-mail, pode ser pelo Google Forms, como eu tenho o vídeo aqui explicando. Cinco questões, entrevistas concedidas para a pesquisa sobre tal. E a outra, segue-se o mesmo padrão, como eu explico no vídeo. Então, aqui as informações que vão para as referências. Abreviação aqui é a entrada do nome, como eu citei lá no texto, o nome completo do entrevistado, depoimento, nesta data, entrevistador fui eu, neste lugar, mesmo esquema. Gerou aqui um arquivo de MP3 de 25 minutos. Entrevista concedida para a pesquisa, que seria o trabalho que eu estou apresentando. Se eu fizesse uma citação direta, eu faria mesmo o mesmo esquema. Abriria aspas, faria aqui o contexto da citação, fecharia aspas e colocaria a indicação, que eu posso usar ou na forma de nota de rodapé ou colocando lá nas referências. Colocar nas referências fica mais completo, digas de passagem. Aqui tem uma informação interessante, que é uma citação direta e tal. Informação verbal, tal 2020. Quem é tal? Tal é fulana, ou fulano. Fulana de tal. Por que fulana de tal? Porque nem sempre a gente tem autorização dos entrevistados para divulgar os seus nomes. Por isso que é importante passar sua pesquisa pelo comitê de ética e ter o seu orientador muito próximo para poder fazer esse trabalho. Entrevistar pessoas exige passar pelo comitê de ética. E aí você precisa colocar se a pessoa autoriza ou não divulgar o nome dela. Ah, então isso é uma coisa que você também deve prestar muita atenção. Se você tem autorização ou não para realizar, para colocar, para indicar o nome dela, porque senão você vai ter que criar um pseudônimo e deixar isso explicado. Sujeito 1, sujeito 2, fulano de tal. O problema é que a família tal é muito grande, né? Fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal. Então todos eles são de tal. Então eu prefiro utilizar sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3, entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3. E aí eu monto as referências dessa forma. Outra informação importante é que depois das referências, aí vem os apêndices. E é muito importante que nos apêndices, os elementos complementares do seu trabalho, você faça a transcrição da sua entrevista. E aí nessa transcrição você consegue colocar tudo o que foi conversado, tudo o que foi tratado na sua entrevista, você coloca como apêndices. E aquilo que for realmente interessante, aquilo que for realmente importante, você coloca no seu trabalho. Tudo bem? Eu espero que essas informações tenham sido úteis. Agradeço imensamente por vocês estarem me ajudando nesse período difícil com as suas perguntas, com os seus questionamentos. Se você precisar de uma orientação online minha, do professor Fábio, nós estamos aqui com o TCC Agora Vai para ajudar no seu TCC e fazer um trabalho com muita qualidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu like se este vídeo te ajudou. Muito obrigado, um forte abraço e se cuida. Obrigado. 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 Obrigado.